Olá pessoal, tudo belezinha? Espero que esteja. Hoje faremos um artesanato com essa embalagem de amaciante. Primeiro lave bem ela, tira o rótulo. Olha só como ela é bem linda essa embalagem, tá bom? E vamos utilizar aqui também aquele copinho. Sabe copinho que sustenta o ovo de Páscoa? Então aqueles copinhos ou copinho de Danone também você pode usar ele, tá bom? Aí você recorta o fundo desse copinho e cole aqui com a cola da Tecbond, cola de silicone, ok? Olha só, já seco aqui a peça. Agora a gente vai pintar com tinta spray da Tecbond com laranja. Ela não precisa prime, ela pega bem, tá? Desculpa que eu dei pausa no vídeo, na verdade eu pensei que estava gravando e não estava, mas para pintar é fácil. Você chacoalha bem a tinta, tá bom? E vai fazendo os movimentos circulares e pintando, tá bom? Deixa secar por uma, de uma a duas horas, para a gente ver aí fazendo outro trabalho. Após secar, como ficou? Ficou linda. Agora eu vou utilizar um papel decopagem, tá? Eu vou deixar na descrição aí o papel que eu utilizei. Coloca a cola gel que eu já ensinei aqui com cola branca e acetona, cola caseira. Posicione na peça, tá? Pega um plástico, um pano, vai passando por cima, tirando todo o excesso aqui, o efeito bolha. Depois que secar, pessoal, essa peça, olha só que linda, você não vai passar verniz por cima dela, não pode. Você vai passar cera poliflow, tá bom? Por cima da peça que vai impermeabilizar essa decopagem aí. Não passe verniz, ok? Eu vou deixar na descrição aí, cera poliflow. Ei, língua presa. E aqui eu coloquei um fio de ramin dando um detalhe especial. Essa bandeja aqui, pessoal, eu já mostrei aqui no canal como fiz. E também coloquei um detalhe de pérola adesiva só no chapéu. Gostaram dessa dica? Compartilha aí, porque já foi uma dica aí supimpa desse vaso. Essa bandeja linda, né? Que eu já mostrei pra vocês como é que faz. Abraço, Vera Lúcia, Bernardo, Campo Grande. Aquele abraço. Um abraço para todos vocês de Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, minha terrinha, aí todos de Feira de Santano, Irecê, Bahia, canal aqui. Meu, muito obrigado. Fica sempre na paz.